Ela já tá louca nos bailes, fechando os lounges Tá com as amigas e tá botando pra ferver disposição Até mais tarde, dona do arte A nova vida tá deixando ela viver Ô rapiz, projetinho, fala mesmo Aquele modelo, rapaziada, dando talento no forro Pra quem conhece aqui, ó Esse forro aqui já conhecido o canal, mano Fez a nova lateralzinho dele E vai colocar o detalhezinho aqui em cima Igual eu quero fazer no meu forro Vou mostrar pra vocês como que vai ficar Não dei ideias aí de como eu faço, mano Tudo na crítica dobrada, aquele modelo, velho Tudo dos 6900 dos antigos Aqui é o mais brato que tem, na minha opinião Tudo novinho, rapaz Tudo novinho, novinho, novinho Vamos tá lento no palio, rapaz Rapaziada, tá mexendo aqui no somzão Essa avião montava um pouquinho de voz, né Só que lá atrás Tá assim, tem que comprar os 6900 Ainda tô em dúvida de colocar a Pioneer de 600 Ou zero os novos, né Vamos ver o que vai constar mais Fazer alguns testes pra ver qual que tá melhor Rapaziada Tá aí mexendo por enquanto Vendo o que dá pra fazer no nosso custo, né É o porta-moduluzão Aí, mano Cê é louco, rapaziada Bora montar esses 6900 aqui Mano, impressou nós aí pra nós montar Só bora, né Evoluindo devagarinho Rapaziada, eu falo pra vocês Humildade prevalece Aí o bannerzão Contato aí Só vim, porque agora a loja aumentou Agora tá top, rapaziada Vou fazer esse orçamento aqui Que aqui é daquele modelo, rapaz Então só bora vim aqui Porque cês sabem que eu recomendo só coisa boa Aí, ó Mais um parzinho de 6900 pra nós colocar Fazer um pouquinho mais de barulho, rapaziada É, ó Colocar os 6900 aqui Vamos ver o que vai virar, né Rapaziada Mostrar pra vocês tocando Tudo o processo Vou fazer algumas filmagens também Que eu trouxe até O suportizão ali Fiz algumas filmagens aqui dentro da loja Pra ver o que a gente consegue fazer aí hoje Tá ligado, rapaziada Mas tá aí os graves Não fiz nenhuma alteração desde o último vídeo Porque Postei o vídeo ontem Na realidade Saiu o vídeo hoje No sábado Então Eu já tô mexendo aqui Tá tudo Perfeitinho do jeito que tá Então Vamos montar aqui O som aqui E eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar todo o processo Tá ligado, rapaziada Quando isso Ele tá mexendo aqui No som do carro dele Também vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Detalhezinho Você vai montar tudo aqui hoje, né Vou mostrar pra vocês Detalhezinho como é que vai ficar Olha, rapaz A loja agora tá grande Graças a Deus, mano Agora dá pra fazer Muito mais projetos aqui E vamos montar A saber tudo aqui Todo o som Toda a parte de madeiramento Eu quero fazer aqui Quero fazer uma coisa nova Inovadora Entendeu? Pra ficar bem top Rapaziada Tá aqui os gravizão Olha aqui 7 Dezembro de 7 Muito grave Tá organizando aqui ainda direitinho Pra ver como que vai fazer aqui Mas basicamente é isso Essa loja Tá top, rapaziada Então eu só espero que vocês venham aqui Que eu tô recomendando Aqui a parte da bagunça Que ainda tá arrumando tudo direitinho Fazer os madeiramentos Tudo certinho Olha aqui, rapaziada Manja no detalhe Do forro de porta Se os caras não for bom Eu pago um pau nesse negócio Rapaz Você vai dizer que é o que? Acrílico? Acrílico Tudo no acrílico, rapaziada Top demais, mano Olha aí o acabamento dos caras Top, top, top Quem quiser fazer orçamento Só falar aqui Tô querendo fazer um desse estilo Pra saveiro Comenta aí o que vocês acham Vai montar ali no palio Eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar E vamos ver se dá pra montar Na saveiro, tá ligado? Olha aqui, rapaz Como que tá do outro lado aqui Do carro aqui Todo forro no detalhe Não, esse forro é lindo Lindo, lindo, rapaz Todo detalhe aqui Um acrílico Acrílico laranja aqui Já com os leds ligados aí dentro Olha pra vocês verem o detalhe Tritter tudo no acrílico Até aí os 69 Muito top A verdade prevalece aí, rapaziada Olha, rapaz Quem lembra desse somzão aí Que eu gravei Top Top demais, rapaziada É o adesivão aí nos capacitores A verdade prevalece Ô, mano, enquanto você vai colocar os 4 graves? Você falou pra nós que ia colocar Até o gravo você tem? Fevereiro, né? Fevereiro? Qual vai ser o projetinho aí pra nós? Tudo no acrílico Tudo no acrílico? Que até a caixa, mano Até a caixa Nossa, eu quero ver, hein Ainda vai filmar esse projetinho? Filmar de começo ao fim, hein Então pode crer Então já comenta aí, rapaziada Ideias aí de como que vai ficar aí Olha, né, também é fim de Deus, rapaz Tem que comer Porque senão não vai me dar conta, não Até agora sem almoço Quantas horas? Rapaz, já é 4 e 10 Mas sem almoço até agora Terminando de montar o suíterzão aqui, ó Meia-nove já tudo montado Vamos ver o que que dá Rapaz do céu Os tropezão, hein Tá no quê? Tá no... Power Power Só ela que tá tocando? Os graves, sim Ah, os graves só ela, né? Falta um pouco ainda, não falta? Falta Coloquei porque já tava com ela Peguei pra receber dívida, né? Ah, tá Mas esses graves eu acho bonitinho demais, cara Aí, rapaziada Só os tropezão Ainda mais no duto Duto desse tamanho assim, cara Ainda é bater demais Quer dizer, é um pouco mais pancada Mais firme, né? É Querendo ou não Mas desce bem, viu? Desce, desce Desce Ficou legal, eu quero gostar O traje ficou bom pra isso? É caixinha grande, não é? Cara, não tanto Mas é grande mesmo Ó, não é tanto não Muda muito também a questão do duto, viu? A questão da profundidade do duto, cara Faz diferença nisso Mas ficou top o projetinho, cara? Parabéns, mano Eu queria mais um negócio pra qualidade Pra você ficar de bom Não, mas aí deve estar batendo demais Você tá doido Já levei uns alarmes Sem querer, mas foi Tá certo Tá o jeito, né, mano? Ué, tem que ser É, rapaziada Mão de proporvisória Aquele modelo Tempo tá ruim Tá escurecendo, mas olha esse negócio, rapaz Tanto que tá ficando lindo, rapaz Olha aí A cor, mano É, rapaziada É, rapaziada Tá doido, hein? Quem lembra desse somzão Aí, forrão de porta Tá nas antigas aqui, hein, rapaziada Você tá doido Golfin Do brabo Bancão de couro Olha aí, rapaziada SP3000 Provavelmente pra voz Essa daqui Provavelmente pros Twitter Banda Viking 5K Pros oito graves, rapaziada Oito graves 309 Olha aí Nossa, isso aqui espanca com força Um overlaude aí De 200 ampere Pra aguentar a carga aí Um Statsun STX84 Que é o softwarezinho top Ali tá o controlador do LED Todo o madeiramento feito aqui No umidade prevalece, rapaziada Todo detalhe no acrílico Mercapacitor aqui Todo detalhe aqui, ó No acrílico, rapaziada Top Essa caixa é linda Linda, linda, linda Vai até lá no final, lá Vem aqui pra vocês verem Você tá doido, rapaziada Top demais, hein, mano Esse carro aqui é das antigas Pra quem conhece Sabe que eu já fui nesse carro Quando foi montado E ela ia novamente, mano Mano, hein Esse carro é top demais, rapaziada A caixa dele vem até aqui É inteiriça, mano No carro inteiro, basicamente E literalmente, cara Quem anda nesse carro Passa mal com grave batendo Passa mal de verdade mesmo Nem é brunha não Passa mal mesmo, rapaziada Quem gostou desse carro aí, ó Deixa o like aí Porque, véi Top demais Provavelmente ele vai Fazer o forro de porta inteiriça Aqui, entendeu Quer fazer outro projetinho Aí no carro Então nós vamos filmar ele também Daquele modelo, rapaziada Então já deixa o seu like aí Se inscreve no canal E tamo junto, mano A palinha ainda tá ali Tá mexendo nessa vida ainda Quando ficar pronto Eu vou mostrar pra vocês Ele lá em casa O que eu fiz de alteração No som E tudo certinho Mas olha aí Som moendo, rapaziada Aí Vai colocar agora Já colocou o ledzão Aqui em cima Top, hein, rapaz Top, top, top Ela vai colocar aqui Todo desacabamento aqui Que precisa Muito top, rapaziada E aí, galera Debi Tô aqui cobrando a camiseta dele, rapaziada Da mudança que prevalece Mas aí não quer me arranjar a um, rapaz O que vocês me dirigiam Fala mesmo Na hora, rapaz Na hora, rapaz Não, então pode cair Eu quero ver você cumprir essa palavra mesmo, rapaz Rapaz, cê é meu Rapaz do céu Agora eu botei fé no negócio Aí, vamos abrir esse negócio aqui Pra ver como é que é Sabe que pra nós Estrela já Aí, rapaziada Cê é louco Cê é louco, cê vou vestir ela agora Top, hein, rapaziada Cê é louco, mano Cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco Cê é louco